Tem sticker novo no Instagram, agora você pode colocar essa figurinha aqui e pedir para as pessoas reagirem com o emoji que você escolheu. E a gente vai falar sobre isso agora. Antes de você começar a reagir nos stories, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo também. No começo do ano a gente já falou que o Instagram planejava fazer essa repaginada nas interações dos stories, né? Principalmente por causa das reações rápidas. Muita gente não gostava quando você ia lá, reagia, mandava o emoji e ia parar na caixa de entrada da pessoa, né? Dessa maneira já foi surgindo ali outras opções, como o like nos stories também. E agora com essa figurinha você deixa determinado ali, eu quero que tenha reações somente nesse story. Vamos ver como é que você coloca essa parada. Escolhi uma foto aqui para fazer esse story e você pode colocar foto, vídeo, o que você quiser. E aí eu vou direto no botãozinho das figurinhas e procurar por esse sticker aqui. Que é esse que tem um balãozinho com o emoji no meio. Quando eu selecionar ele, automaticamente embaixo no rodapé já vão aparecer algumas opções ali para você escolher de emoji. Mas você pode clicar no mais também para escolher o que você achar melhor, o que for mais interessante ali para o seu conteúdo. Eu vou colocar aqui um sorrindo normal e você pode posicionar da maneira que você quiser esse sticker e de conforme o que você vai fazer naquele conteúdo. Pode colocar uma legenda pedindo para as pessoas reagirem ali, quem gostou daquela foto. Ou apontar também. Não, reage bastante aqui para saber se eu posto mais coisas desse conteúdo. O que você quiser, tem que usar a criatividade. E clicou em seu story, pronto. Já pode postar essa parada com essa figurinha de reação. Do lado de lá, as pessoas vão ver esse sticker com emoji e vão poder clicar e mandar essa chuva de emojis para você. E você vai ver justamente entre os visualizadores ali, quem reagiu usando o sticker numa parte superior, numa prateleira mais destacada ali dos seus stories. Essa é uma ferramenta que o Alessandro Paluzzi já tinha falado lá em janeiro que o Instagram estava trabalhando. E agora começou a ser liberada aos poucos aí para todo mundo na plataforma. E por que é interessante? Porque a gente está falando de interação nos stories. Interação é engajamento, né? Então, do lado do criador de conteúdo, é muito legal você usar essa figurinha de uma maneira que estimule as pessoas a interagirem com você. Use essa figurinha ali como um termômetro para saber se as pessoas gostaram daquele conteúdo. Ou faz uma pergunta e as pessoas podem responder com a figurinha. De alguma maneira ali, de alguma forma, esse emoji pode ser interessante para despertar esse clique a mais. Para que a pessoa não seja só um visualizador passivo dos seus stories. Que ela interaja com você e cause alguma reação. Então, do lado da pessoa que está interagindo, assistindo e clicando nessa figurinha, ela vai ganhar um destaque ali e pode ser notada pelo criador de conteúdo. Porque vai aparecer numa prateleira superior. De qualquer maneira, quero ouvir de vocês agora. Já chegou por aí essa figurinha nova de reação? Comenta aqui embaixo e fala o que você achou também. Que a gente troca uma ideia. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. De se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia. Espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau.